Oi minha gente, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que estejam todos bem por aí, por aqui tá tudo certinho, graças a Deus, como Deus quer e permite, não é isso? Iniciando mais um vídeo aqui minha gente, a segunda parte do vídeo Procurando a P aqui em Recife, pra quem tá caindo aqui de paraquedas, pra quem chegou no canal agora há pouco, estamos de volta para a nossa terra Pra quem não sabe, a gente morava lá em São Lourenço, no apartamento próprio, certo? E aí decidimos voltar pra Recife, né? Porque questão de comodidade mesmo, de locomoção, de custo, que lá tava sendo bem alto pra gente E vi, a gente tem tudo aqui, trabalho, faculdade, amigos, família, então tava sendo um gasto assim maior do que o esperado, maior do que o planejado Então a gente colocou tudo na balança e viu que se a gente encontrasse um apartamento que atendisse todos os nossos critérios por um valor X que a gente estipulou pra pagar Sairia muito mais em conta, né? O custo de vida ao total E foi isso que a gente fez, caímos em campo, procuramos, já tem a primeira parte aqui no canal Procurando Apartamentos, né? E esse é o segundo vídeo, e nesse vídeo vocês vão dizer qual foi o apartamento que vocês acham que a gente escolheu Porque foi um desses dois, vocês vão ver agora, né? Primeiro, gente, a gente escolheu um apartamento por causa da questão do guarda-roupa, certo? Que a gente não queria investir, né? Porque lá em São Lourenço a gente não tinha guarda-roupa planejado, nem comprado nada Numa guarda-roupinha bem antigo, que tava nos servindo, então a gente continuou usando ele, até porque a gente já tinha planos de voltar pra cá, né? Enfim, depois eu posso contar pra vocês melhor sobre isso E localidade também, sabe? É um apartamento que se fosse amplo, que tivesse varanda Eu queria muito pra gente ter um pouquinho mais de espaço Poder colocar uma rede, descansar, fazer um churrasco, chamar os amigos Nosso apartamento lá em São Lourenço é bem miudinho Então, era um critério também a seguir, né? E foi isso, minha gente Acho que esses são os pontos, assim, mais importantes pra comentar com vocês Mas no vídeo do tour mesmo, pelo apartamento, eu converso mais um pouquinho sobre isso, tá certo? Mas eu quero muito saber qual dos dois APs vocês acham que a gente escolheu Tá bom? Vou ficar super ansiosa olhando cada comentário de vocês E é isso Venham acompanhar o vídeo, meu Instagram vai estar sempre passando Lembrando que aqui vamos ter vídeo lavando apartamento Vamos ter vídeo de mudança, organização, decoração, tudo de novo Toda a saga que foi lá no apartamento de São Lourenço agora está voltando em Recife, tá certo? Então venha acompanhar que eu tenho certeza que você vai gostar Meu Instagram vai estar sempre aqui, no box de informações também Pra você me seguir por lá, porque a gente fica mais juntinha, mais coladinha Tem informações mais rápidas, vamos dizer assim Porque eu não preciso editar, não preciso fazer nada Só gravei e postei Então, vamos lá pro vídeo Então, transferir o link Aí o artigo é sem médio Então, o link é iludido, a tinta O que acontece, eu passo sem médio É que o todo mundo já gostei de me sentir que Ai, não sei, não faço a referência Pessoalmente, eu compro, não adoro Você realmente não pode Aquele confiamento, a cura sem pesca dele Passa, ele surpre, ó, qual vai ser citado Agora, sim, com isso que eu falei Se você vai colocar um bom game Específico, se você vai tentar o trabalho Só que ela tem que ter uma oportunidade Mas eu sei, você vai te servir Mas eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei já, eu sei, eu sei O que é isso? Oi Tô aqui No caso o que? O que é isso? Então gente, esse foi o primeiro apartamento que eu mostrei aí pra vocês Que era a guarda-roupa que você queria, meu anjo? Então tome logo três quartos com três guarda-roupas imensos Ainda tinha uma dependência nesse apartamento Varanda com a vista assim linda, minha gente Linda mesmo, extremamente ventilado Deixa eu ver outra coisa importante O banheirinho, a suíte, né? Não era um critério nosso, mas também seria bom se tivesse E bem organizadinho, né? Bem bonitinho E deixa eu ver o que mais A cozinha é muito grande Tinha aquela dependência toda ali atrás, né? Um banheiro auxiliar Área de serviço grande A dependência, como eu falei pra vocês Então assim, um apartamento grande Certo? Bem amplo Muito arejado Claro Enfim, não sabia nem quantos metros que tinha aquele apartamento Mas enfim, maravilhoso Eu amei o apartamento Fiquei encantadíssima com ele Certo? E atendeu assim aos nossos critérios, né? Os principais, que eram guarda-roupa e varanda E esse era no terceiro andar Ah não, na verdade os dois eram no terceiro andar Vocês vão ver aí o próximo também Me contem, me digam aí uma nota pra esse apartamento O que é que vocês acharam Da vista O que é que vocês acharam dos armários Que eu vou amar saber, tá certo? E no final do vídeo não esquece de deixar Se você acha que foi o apartamento número 1 Ou se você acha que foi o apartamento número 2 Que a gente vai ver agora Vamos lá A cozinha é grande O que é que você acha que foi o apartamento número 1 O que é que foi o apartamento número 2 Espera aí É, gostei também desse box Eu fiquei impressionada Que ele botou essas luzinhas aqui no quarto Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Tipo, varanda, armário Um pouco sujinho aqui também Não, eu sei É só ir pra lá fazer a observação, entendeu? Qual? 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 E aí, gente, o que é que vocês acharam? Esse foi o segundo apartamento, né? E lembrando, foi um desses dois o escolhido por nós, né? Que a gente mais se identificou. Eu quero muito saber de vocês, mas antes de dizer qual que vocês acham que é, se foi o número um ou o número dois, já me deixa a avaliação também desse segundo apartamento. Que é muito importante pra mim saber o que é que vocês acharam, pra saber se a gente teve a mesma opinião, né? Esse apartamento também muito bom. Ele já é menor que o primeiro, né? Mas assim, bem amplo também, super claro. Deixa eu ver o que mais. Suite. Varanda, né? Meu Deus, a varanda. Varanda, guarda-roupa também, que a gente tava querendo muito, muito um apartamento com guarda-roupa. Era um critério, assim, de desempate, sabe? E deixa eu ver o que mais. Enfim, um apartamento muito bom. Já deixa aqui nos comentários o que você achou dele, qual dos dois você mais gostou, e qual você acha que vai ser o nosso apartamento, tá? Lembrando que ainda essa semana a gente vai ter vídeo de lavando apartamento. Teremos vídeo de organização de mudança, né? No início da organização da mudança. Vou compartilhar tudo com vocês aqui. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixa muito like. Muito, muito, muito pra gente alcançar mais número de gente possível que goste desse tipo de conteúdo também. Lembrando que teremos decoração, organização, tudo novamente, né? E eu quero fazer muita decoração, assim, baratinha. Sem precisar fazer investimento alto. Porque vocês sabem, é aluguel, né? Então, eu não quero investir rios de dinheiro com decoração, com organização, essas coisas. Então, eu vou fazer tudo que tá dentro do nosso orçamento. Mas, assim, de forma bem enxuta, eu quero compartilhar muito tudo com vocês. Me deixem aqui nos comentários se vocês já querem ver também. E é isso, gente. Um beijo. Que Deus abençoe muito sua vida. Lembrando que nós estamos extremamente felizes com a nossa escolha, certo? Mas eu quero muito, muito saber de vocês qual vocês acham que foi o apartamento escolhido por nós. Tchau, tchau. Que Deus abençoe. E até amanhã, tá certo?